Olá, bom rever vocês, vamos para a nossa segunda aula do curso Noções de Biologia. Eu começo com uma questão bastante importante da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Ela começa assim, considere os cromossomos parentais representados no quadro à esquerda, ou melhor, abaixo, bem como os cromossomos derivados dos números 1 a 5. Em qual dos cromossomos derivados ocorre a translocação? Os nossos pais nos herdam do material genético uns bastões que a gente chama de cromossomos. Você tem um total de 46 cromossomos. 23 foram doados pelo seu pai, através do espermatozoide. 23 foram doados pelo óvulo da sua mãe. O total deles dá 46. E esses cromossomos, em algum momento, eles se aproximam. O número 1 que veio do seu pai se aproxima com o número 1 que veio da sua mãe. Aí forma o que a gente chama de cromossomos homólogos. Então, você tem 23 pares, onde um veio do pai e outro veio da mãe. Vão se juntando até formar o total de 23 pares. Esses cromossomos, quando vão se dividir num processo chamado de meiose, eles podem se aproximar e trocar pedaços. A gente costuma dizer que os cromossomos também podem perder pedaços. Em processos que chamamos de mutações. As mutações nada mais são do que erros. Mutações gênicas são coisas mais microscópicas. Mutações cromossomiais são pedaços do cromossomo, ou até o cromossomo totalmente sendo perdido, ou sendo levado para um lugar errado. Dêem uma olhada nessa questão. Quando ele fala de translocação, translocação significa cromossomos próximos que vão trocar pedaços. O pedaço de um cromossomo vai para o outro. É isso que é chamado de translocação. Temos aqui o par de cromossomos que serviu de modelo, que é esse que aparece dentro desse retângulo. E depois os cromossomos colocados como exemplos para verificação do tipo de mutação que aconteceu. Então, olha só. Eu tinha o cromossomo com... Essas letras, F, G, H, I, são partes do cromossomo onde se encontram aquilo que a gente chama de genes. Os cromossomos são feitos de pequenas receitas. Receitas das coisas que formam o nosso corpo. E essas receitas a gente chama de genes. Então, aqui eu tenho o gene F, o gene G, o gene H, I, J, K, L, M. E no cromossomo que se emparelhou com ele, o cromossomo homólogo, eu tenho os genes T, U, V, X, Y e Z. Quando eu observo esse próximo cromossomo, dá para perceber que a parte de cima está igual a esse. Olha lá. F, G, H, I. E a parte de baixo, J, K, L, M. J, K, L, M. Só que ele continua, ele não parou aqui. Então, ele está diferente. Aí ele continuou com X, Y e Z. X, Y e Z é um pedaço do cromossomo vizinho. Então, eu posso afirmar que essa parte do cromossomo vizinho foi translocado para esse cromossomo. Então, o número 1 é o cromossomo da nossa resposta. É o cromossomo que recebeu um pedaço do cromossomo vizinho. Ou seja, é o cromossomo que sofreu o que a gente chama de translocação. Está aqui. Ele recebeu, só um instante, desculpe. Aqui, exatamente. E o próximo? Olha o próximo. Porque quando a gente observa o item verdadeiro, é importante a gente visualizar os demais também. Porque eles estão trazendo informação que enriquece na nossa preparação. Então, dêem uma olhada aqui. F, G, H, I está igual. Agora, J, K, J, K está igual. Certo? Aí ele continua. J, K. Aí ele colocou de novo J, K. Depois L e M. Depois que terminou L e M. Então, aqui o que ele fez? J, K. Quando ele coloca J, K de novo, ele duplicou. Ele duplicou um pedaço dele mesmo. Como é que eu chamo esse tipo de mutação? Mutação do tipo duplicação. Ou seja, ele pegou um pedaço dele e repetiu. Correto? Por isso que é chamado de mutação do tipo duplicação. Olha o terceiro. O terceiro, F, G, H, I está igual. F, G, H, I. Está igual ao primeiro cromossomo. L e M. Opa! Não tem o J, K. Já foi direto para o L e M. É sinal que ele perdeu um pedaço. Quando ele perde um pedaço, a gente fala que é uma mutação do tipo deleção. Ou seja, foi deletado. Ele perdeu um pedaço do cromossomo. Mutação do tipo deleção. Olha o quarto exemplo. H, G, I. Opa! Começou diferente. É F, G, H, I. Aqui ele começou com H, G, H, I. H, G, H, I. Está bem diferente. Vamos visualizar aqui. H, G, H, I. Aqui é F, G, H, I. Então dá a impressão que ele trocou. Aqui é F, G, H, I. Aqui ele está H, G, H, I. Então esse H está no lugar errado. Esse H está no lugar errado. Ele veio do cromossomo vizinho? Não. Então não é um exemplo de translocação. Ele simplesmente tirou esse F e colocou um H no lugar dele. Seria um exemplo de... Esse exemplo trazido aqui não tem nenhum nome específico para ele. Nessa situação, o autor da questão inventou essa informação. Aqui não é translocação. Aqui não é repetição. Aqui não é repetição ou duplicação. E também não é deleção. Não foi tirado nada. O máximo que eu poderia aproximar aqui seria um caso de troca. Mas é troca com ele mesmo. Então não existe essa classificação. Vamos para o próximo. Olha o último. F, G, H, I. F, G, H, I. Aí ele repetiu H, I de novo. Ou seja, quando ele repete um pedaço do próprio cromossomo, chamo isso de mutação do tipo duplicação. Então a nossa resposta, a translocação, quando houve troca de um pedaço do cromossomo vizinho com ele, eu chamaria isso de translocação. Isso acontece na situação número 1. Vamos adiante. Novamente, Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Assinale N para necrose e A para apoptose. Considerando as afirmativas abaixo acerca das características típicas desses dois processos de morte celular. Um minutinho só para vocês. Aqui merece uma explicação com mais detalhes. Como é que eu chamo a organela celular que faz a digestão dentro da célula? Ela se chama lisossomo. O lisossomo pode desencadear na célula dois processos. O lisossomo pode causar a apoptose e a necrose. Lembra que dentro do lisossomo está cheio de enzima digestiva. Se o lisossomo se romper, essas enzimas se espalham por toda a célula e vão digerir a célula. Esse processo pode acontecer de forma planejada ou de forma acidental. Esse nome apoptose a gente chama de morte Morte o que, senhoras e senhores? Morte planejada ou morte planejada ou programada. A célula de propósito rompe seus lisossomos para que aconteça a digestão completa da célula. Engraçado isso, porque a célula vai morrer. É quase como se fosse um suicídio planejado. Quando isso acontece? Quando você era um bebê e ainda estava na barriga da sua mãe, suas mãos eram fechadas. Um dedo grudado no outro. Isso lá por volta do terceiro, quarto mês de gravidez. Depois, esses dedinhos vão o quê? Tuf! Vão o quê? Tuf! Tuf! Se separando. Essa membrana que estava entre os dedos, grudando os dedos, essa membrana, as células dela começam a morrer. Por qual processo? A apoptose. Sabe quem mais faz isso? A cauda do girino. O girino, aquele filhote do sapo, o girino tem cauda. Conforme ele vai crescendo, a cauda vai desaparecendo. A cauda vai sofrendo apoptose. Vai sofrendo morte das células da cauda por esse processo chamado apoptose e vai digerindo literalmente a cauda e aproveitando esses materiais para o crescimento do girino. Então, a apoptose é uma morte programada. Vem um comando do material genético para que os lisossomos se rompam, liberem suas enzimas e aconteça, claro, a digestão completa dessa célula. Então, apoptose, morte planejada, morte programada. Já a necrose é uma morte acidental. Morte acidental por quê? Por exemplo, vamos supor que você levou uma picada de cobre. Espero que isso nunca aconteça. Mas tem uma cobra chamada jararaca que o veneno dela tem efeito necrosante. O veneno dela rompe a membrana dos lisossomos. Aí as enzimas são liberadas do citoplasma e toda a célula começa a ser digerida. Então, a necrose é uma morte por influência dos lisossomos, só que é um processo acidental. Não houve programação para isso. A célula não quis fazer isso. não foi intencional. Por isso que a gente fala que a necrose é um processo acidental. Ok? Então, vamos dar uma olhada novamente. Está aqui, tiro um print disso, se você quiser. Apoptose, morte programada. Necrose, morte acidental. Então, vamos na sequência que eu vou refazer a questão para vocês. assinale N para necrose, A para apoptose, considerando as afirmativas abaixo acerca das características típicas desses dois processos de morte celular. Então, vamos lá. Primeira situação. Ocorre sem a requisição de ATP. ATP é aquela substância que armazena energia. Então, qual dos processos requer gasto de energia e não requer gasto de energia? Quando o processo é acidental, o lisossomo simplesmente se rompe e libera todas as suas enzimas. Ele não gasta energia para fazer isso. É um processo acidental. Ou seja, foi um agente externo que rompeu a membrana e liberou as enzimas. Então, sem gasto de energia, aqui, ocorre sem gasto de energia, isso é necrose. necrose. A condensação da cromatina. Cromatina, para quem não sabe, é o material genético. Cromatina e cromossomo são dois nomes diferentes, mas que se referem à mesma coisa, ao material genético. Se tem interferência da cromatina, é porque tem uma ação comandada pelo material genético. Se é uma ação comandada pelo material genético, esse processo é apoptose, é morte programada, planejada, comandada pelo material genético. Há inflamação como reação do tecido. Inflamação, inchaço, isso parece ser um processo natural ou um processo acidental. No quadro de necrose, já viu uma situação de uma pessoa picada por cobra, o membro fica super inchado. Esse inchaço é um quadro de inflamação. Então, se tem inflamação, isso é necrose. Há programação genética dos sinais fisiológicos. Se tem um planejamento genético, se está programado no material genético, isso é apoptose. Então, a nossa resposta é nana. Onde eu tenho nana? A resposta é a letra D de dado, entre necrose e apoptose. Necrose e apoptose, dois assuntos bem relevantes. Posso dizer que a apoptose ainda é mais lembrada do que a necrose. Morte programada. As suas células podem praticar suicídio. Planejado. Vamos adiante. Mais uma questão do Rio Grande do Sul. Prova de 2008. Considere o gráfico a seguir, o qual reflete a redução das reservas energéticas de uma pessoa ao longo de um período de jejum. Número um, número dois, linha contínua, número um. Rapidamente acabou. Um tracejado menor durou um pouco mais, que é o número dois. E um tracejado mais largo, o número três. Não sei se vocês sabem disso, mas nossas células podem usar três materiais como fonte de energia. Ela pode usar carboidrato, pode usar lipídio ou gordura e proteína. Ela tem uma preferência. As nossas células são apaixonadas por carboidrato. Por isso, muita gente gosta de pizza, de pão, de macarrão, porque é carboidrato. E as nossas células têm uma preferência pelo carboidrato. É mais fácil quebrar carboidrato para produzir energia. do que quebrar lipídio ou proteína. Então, a sua célula tem essa preferência. Só que o carboidrato eu quase não estoco no meu corpo. Eu guardo glicose no meu corpo em uma região chamada de fígado. Eu vou juntando uma glicose na outra quando eu como carboidrato demais e formo um composto chamado glicogênio que é estocado no fígado. Só que se eu ficar 24 horas sem comer, esse glicogênio acaba. Aí eu passo a ter que utilizar uma outra fonte de material de reserva. E o que nós mais armazenamos no corpo é um negócio chamado gordura. Você pode ficar uma semana, 15 dias, 20 dias, alguns relatos falam que até 40 dias sem comer. É verdade. Desde que você faça ingestão de água todos os dias e mais que uma vez por dia. Sem comer, você pode ficar muitos dias, porque a nossa matéria de reserva principal é gordura. Desculpa, é gordura simplesmente. Estocamos muito mais gordura do que carboidrato. Então, se você ficar dois dias sem comer, fique tranquilo, você não vai morrer. Você tem gordura. Ah, Sarajoto, eu sou magrinho. Não tem problema. Mesmo magrinho, você estoca muito. Você pode ficar aí com certeza 10, 15 dias sem comer, desde que tenha água ingerindo todos os dias. A gordura é o segundo material utilizado por nossas células. Não tendo gordura, ela recorre às proteínas. Isso é padrão, isso é clichê. Sempre acontece. Minha célula prefere carboidrato. Não tendo carboidrato, vai para os lipídios. Não tendo lipídio, consome as proteínas. Sempre nesta ordem. Você quer, por exemplo, diminuir peso? Você tem que queimar suas gorduras. Como é que você queima suas gorduras? Deixando de comer carboidrato. Aí ela começa a usar gordura do seu corpo. E você tem que comer gordura, como fonte de energia e abandonar o carboidrato. Diminuindo o carboidrato e comendo gordura. Olha que coisa curiosa. Comendo gordura, você emagrece. Só que tem que trocar. Para de comer carboidrato ou reduz e aumenta a ingesta de gordura. Aí você vai induzir o seu metabolismo a começar a consumir mais gordura do que carboidrato. É assim que funciona. Mas para a nossa questão, o que importa é reconhecer. quem que acaba primeiro? Quem que acaba em segundo lugar? Quem que acaba em terceiro? Vem para o gráfico. Olha só. Quem que acabou rapidinho? Lá por volta do primeiro dia. Se você ficar em jejum, o que acaba primeiro é o carboidrato. Depois o corpo começa a usar o quê? Gordura. Quando acabar a gordura, vai usar a proteína. Então, nesta ordem, os números 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, que aparecem na legenda, o 1 é uma referência aos carboidratos, o 2 é uma referência à gordura e o 3 é uma referência às proteínas. Portanto, a nossa resposta aqui é a letra A. Primeiro você gasta o carboidrato rapidinho. 24 horas sem comer ele já acaba. Depois você vai usar o lipídio. O lipídio aguenta você ali por muito tempo. E depois, por último, as proteínas. Mas quando você começa a gastar proteína para produzir energia, você já está num quadro de risco de morte. Então, não deixe chegar nesse momento. Volte a comer normalmente para não ter esse problema. Mas ninguém morre de fome ficando 1, 2, 3, 4, 5 dias uma semana sem comer. Você pode ficar fraco. Mas morrer porque está 1 dia sem comer ou a 12 horas sem comer, não. Isso não acontece. Lembrem, o homem primitivo comia todo dia? Não. O homem primitivo comia hoje, às vezes ficava 2, 3, 4, 5 dias uma semana sem comer. E ele durou 4 milhões de anos. Nós estamos aqui tendo comida todo dia uma coisa muito recente. A humanidade começou a ter comida todo dia tem mais ou menos 10 mil anos. O homem passou a comer todo dia. Mas volta no tempo, 4 milhões de anos atrás, o homem não comia todo dia e sobreviveu. O problema é que nós temos o hábito de comer mais que uma vez por dia. Então, isso deixa o nosso corpo acostumado com o fornecimento de comida o tempo todo. Mas se você acostumar a comer menos ou até nem comer todos os dias, o seu corpo vai se adaptar a essa condição também. Não estou recomendando que você faça isso. Se você fizer isso, tem que ter uma orientação. Mas é possível, sim, você viver não comendo todos os dias. Ok. Vamos na sequência. O primeiro caso de identificação criminal por meio de exames de DNA ocorreu em 1985, na Inglaterra, num pequeno condado rodeado de montanhas e com uma única estrada de acesso. Uma mulher foi estuprada e assassinada. Lá havia um geneticista, Alec Jeffers, que colheu o esperma encontrado na vítima e fez o exame de DNA. Mais tarde, houve outro crime similar. Novamente, Jeffers analisou o sêmen encontrado na vítima. Era do mesmo homem que cometera o primeiro crime. Contra José Maria Marlet, professor da Universidade Legal da USP. As autoridades locais forjaram uma campanha de doação de sangue cuja finalidade era identificar o agressor. Então, eles mentiram no vilarejo dizendo que precisava de sangue das pessoas para poder fazer uma doação. Para que pudesse ter contato com o sangue de todo mundo e fazer análise de DNA. Foi uma bela estratégia. Olha o que continua o texto. O primeiro caso de identificação criminal por meio de exames... Desculpa, está repetindo. Vamos passar. Aqui. O primeiro caso de identificação criminal por meio de exames de DNA ocorreu em 1985, na Inglaterra. Já falou novamente isso. Desculpa. Todos os habitantes foram doar sangue. Continuando agora. Mas nenhum deles possuía o DNA igual do estuprador. Então, fizeram o exame de todo mundo e não deu ninguém. Eles pensaram, poxa vida, será que tem alguém aqui que não é da cidade? Que só passou pela cidade? E eles descobriram que o viajante havia passado pela cidade naqueles dias onde houve o estupro. E esse viajante não doou sangue. Só que esse viajante voltou para a cidade. E quando ele voltou para a cidade, ele foi convidado para fazer a doação de sangue. Ele não sabia, achava que realmente era para doar sangue para alguém e tiraram o sangue dele. E olha o resultado. Quando o sujeito voltou, foi convidado a doar sangue. Feito o teste de DNA no sangue colhido, Jeffries concluiu que o código genético do viajante era o mesmo do estuprador. E o caso foi solucionado. O que a pergunta quer saber? O DNA mitocondrial, DNA da organela mitocôndria, é de origem extranuclear. Lembra que o material genético na célula está principalmente no núcleo. Só que a célula também tem uma organela chamada mitocôndria. Nós descobrimos que a mitocôndria também tem o DNA próprio. Só que em uma célula só tem um DNA do núcleo. Já mitocôndrias, uma célula pode ter 20, 30, 40 mitocôndrias. Então eu tenho várias amostras de mitocôndria e todas elas são iguais. Então quando vai fazer uma investigação policial ou criminal, eles preferem usar o DNA da mitocôndria. Porque em uma célula eu vou ter 30, 40 cópias desse DNA da mitocôndria. Enquanto o DNA nuclear só tem uma cópia. Então os peritos, os estudiosos dessa área adoram usar o DNA mitocondrial porque ele tem mais matéria-prima para poder investigar. Em cada célula tem várias mitocôndrias, logo vai ter vários DNAs mitocondriais para poder ser investigado. E todos eles são iguais. Continuando. Considerando os textos que a gente acabou de ler, assinale a alternativa correta. Nos exames de DNA atuais, análise de microsatélites existentes no cromossomo Y não pode ser utilizada para elucidação de casos de estupro em que se tem a mistura do material biológico. Esse tal de microsatélite, cromossomo Y, falou em cromossomo Y, estou falando de um cromossomo que só tem no homem ou só na mulher. O Y é exclusivo do homem. E ele tem algumas regiões que a gente chama de microsatélites. Então como só tem no homem, é bastante investigado também em situações de estupro, porque normalmente quem estupra é um masculino estuprando um feminino. Então ali eu posso ter materiais masculinos do cromossomo Y que servem de matéria-prima para investigação. Além, claro, do DNA mitocondrial que eu acabei de comentar com os senhores. Então nos exames de DNA atuais, análise dos microsatélites existentes no cromossomo Y não pode ser utilizada para elucidação de casos de estupro? Pode ser usado. A letra está errada. Olha B. Nos exames de DNA atuais, análise de microsatélites existentes no cromossomo Y pode ser utilizada para elucidação de casos de estupro em que se tem a mistura do material biológico e por consequente do DNA. Eu posso usar tanto esse DNA do microsatélite que tem no cromossomo Y, só tem no homem isso, mas também posso usar o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial que tem em nós veio da nossa mãe. Quando o espermatozoide encontrou com o óvulo, o espermatozoide só jogou o núcleo dele para dentro do óvulo. As mitocondrias não entraram no óvulo. Então todas as mitocondrias que tem no óvulo são da mãe. Então todas as minhas células, todas as minhas células que tem mitocondria e todas elas têm, tem o DNA da mitocondria que veio da minha mãe. Mas eu posso usar tanto o DNA mitocondrial, ela pode falar assim, mas o DNA mitocondrial vai ter na mulher que sofreu estupro e no homem. Sim, mas são diferentes. Eles não são irmãos. Se fossem irmãos, aí sim eles teriam o mesmo DNA mitocondrial. Mas como provavelmente não são irmãos, são DNAs mitocondriais diferentes. Então no exame de estupro pode ser usado o DNA mitocondrial e o DNA do cromossomo Y, aquela parte chamada de microsatélites, que só tem no homem. Essa é a nossa resposta. Olha o que diz a letra C. Para todos os casos de estupro, o DNA mitocondrial nunca pode ser usado para identificação do autor do estupro. Pode sim. Como eu disse a vocês, a não ser que o estupro tenha ocorrido entre irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Aí eles vão ter o mesmo DNA mitocondrial. Não dá para usar essa matéria-prima. Agora se for até mesmo de um pai, um pai, uma situação absurda, de um pai, para a filha. O pai transferiu o DNA mitocondrial dele para a filha? Não, porque o pai transferiu o espermatozoide. Mas o DNA mitocondrial que tem na filha é da mãe. Então numa situação dessa até poderia ser utilizado. Embora seja um absurdo, mas isso pode acontecer, a gente sabe disso. Agora se são irmãos, sei lá, um irmão estuprou uma irmã, aí não tem como usar o DNA mitocondrial, porque eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Se for esse caso, aí os dois têm o mesmo DNA mitocondrial. Aí eu teria que analisar o DNA do cromossomo Y, que é o DNA chamado de microsatélite que eu encontro no cromossomo Y. Então está errado a letra D, dizendo que o DNA mitocondrial não pode ser usado. Letra C, perdão. A letra D. Os exames em caso de estupro não podem ser realizados em regiões do DNA presentes no cromossomo Y. Pode sim, pois este se encontra em doses simples do cariótipo masculino. Só tem no homem, é verdade, mas não impede de você utilizar ele. Porque, como eu disse a vocês, na maior parte dos estupros é um masculino praticando estupro no feminino. Então, se eu vou usar o cromossomo Y, está tudo certo, porque quem estupra normalmente é um homem. E, por último, letra E. Nos exames de DNA atuais, análise de microsatélites, que é do cromossomo Y, existentes do cromossomo Y, é a única maneira de elucidar casos de estupro. Não é a única. Eu posso usar também o DNA mitocondrial. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau para vocês. Clique lá aqui. Tchau. 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 Tchau.